Música Restauração de calçamento na rua Farropilha, na comunidade do Caxito, no bairro de São Martim. Limpeza e reposição de placa de galeria na rua João Correia Filho, no Bongi. Reposição de placa de galeria na rua Manuel Azevedo de Andrade, no bairro da Mostardinha. Limpeza das galerias e reposição de placas na segunda travessa Holmes Fontes, em Afogados. Implantação do Conecta Recife, na Praça da Rua Luiz Sales, por trás do Mercado de Areias, na comunidade do Capuã, no bairro de Areias. E ainda, limpeza de bueiros na rua Visconde de Parnaíba, em São Martim. Os requerimentos 3033, 3180, 3181, 3182, 3415 e 3521, de 2024, foram aprovados na Câmara do Recife e são de autoria da vereadora Natália de Menudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho